Na toda situação que nos encontramos, deixar a população desarmada, refém, refém desse marginais que estão aí. Essa pequena parcela que está aqui do lado, que não nos representa, vem continuar latindo. Com todo o respeito que eu tenho às irmãs dos animais, em especial os cachorros. Esse Brasil pode continuar latindo aí. Nós vamos prosseguir em nossa missão. 5 mil, que é o Bolsonaro presidente do Brasil. Hoje na página meia dúzia, me chamam de corrupto, cara. Não sabe nem o que é fascismo imbecil.